Olha, rapaziada, vai ter gente que vai ver esse vídeo e vai falar Cara, o que você tá falando? Você nem vem no Atletiba, você não vai, porra, passar pela experiência Ou passar pelo perigo, ou passar pelo lado bom do clássico com os dois torcidas Mas, pô, eu peço licença pra poder comentar sobre um assunto que realmente não é da minha vivência Não é da minha experiência Mas, eu acho que precisa ser dito alguns pontos relacionados a essa escolha, a essa imposição, de certa forma De ter torcida mista no clássico Atlético e Curitiba, sabe? Eu quero achar aqui o Twitter da Nádia, porque eu acho que o Twitter da Nádia traz várias informações bem legais Como, por exemplo, como começa o Atletiba? CAP, DMAF e Ministério Público a favor da torcida única Então, você começa esse Atletiba com duas torcidas, com três instituições poderosíssimas Três instituições extremamente relevantes, optando em ter torcida única E eu acho que isso é um ponto a ser levado em consideração Eu acho que ouvir essas instituições é um ponto a ser levado em consideração, beleza? Então, assim, esse contraponto já é muito importante Coritiba e Polícia Militar a favor das duas torcidas Ou seja, sem as partes fundamentais e imprescindíveis entrando em acordo Pra que tudo saia da melhor maneira possível Informação bem legal que a Nádia trouxe aqui Vão ser 1.600 torcedores do Coritiba O ingresso vai estar a 200 reais, meia, 100 reais Agora eu vou opinar, né? Eu trouxe aqui as informações Eu vou opinar, se eu não me engano A informação inicial foi trazida pelo repórter Robson DeLazare Da Rádio Transamérica É Transamérica que ele trabalha, né? Cara, eu acho o seguinte Eu acho que você vai estar lidando com duas instituições E eu não tô falando Atlético Curitiba Eu tô falando Império Alviverde, não sei se é o nome Eu tô sendo organizada hoje fanáticos São duas instituições que vêm de uma rivalidade e de um histórico de conflito Há anos E eu não tô falando que X é culpado ou que Y é culpado Eu tô falando um fato Existe um histórico de conflito Perto dos estádios Mas também existe um histórico de conflito nos terminais Existe um histórico de conflito em bairros distantes dos estádios que vão sediar os jogos Couto Pereira é a Arena da Baixada, nesse caso a nossa Arena da Baixada Então eu não acho que a gente vai ver o maior número de confrontos na Água Verde Eu acho que a gente vai ver o maior número de confrontos ainda nos terminais Ainda nos bairros adjacentes, mais distantes, periféricos Ao confronto em si que é Atlético Curitiba dentro de campo na Arena da Baixada Então eu acho que esses confrontos é impossível você controlar Desculpa, é um problema social É um problema que você vai continuar tendo Porque você não pode ter um batalhão da polícia Um batalhão de qualquer órgão de segurança Em cada terminal de ônibus Em cada ponto da cidade Pra evitar que esses conflitos aconteçam Se eles quiserem que esse conflito aconteça Esse conflito vai existir Eu acho que pra esse tipo de evento acontecer Teve conversa com as duas organizadas A própria Fanáticos Se eu não me engano Fez uma nota falando sobre Torcida mista Eu vou entrar aqui no Instagram da Fanáticos Buscando isso Mas se eu não me engano A própria Fanáticos apoiou isso Então pra assim Pra rolar esse evento Aposta Calma aí Torcida única não é a solução Então pra acontecer esse evento Provavelmente Se assinou a alguns documentos Com algumas possíveis punições grandes Pra Fanáticos E pra Império Pelo menos no entorno do estádio Eu acho que assim As duas torcidas Elas fizeram muita força Pra essa liberação acontecer E não é fácil Que uma liberação dessa aconteça Então eu acho que Algumas garantias Tanto a Fanáticos Quanto a Império Elas devem ter passado ali Pra diretoria Do Atlético Enfim Pros órgãos Especializados Pra Polícia Militar Mas assim Esse é um ponto E eu acho que esportivamente Acrescenta muito Eu acho que Um clássico Com duas torcidas No estádio Acho que é um evento Muito mais legal Eu acho que cria um clima De rivalidade Muito mais legal Eu acho que Assim Até o duelo de canto Em algum momento A torcida do Coxa Vai se esforçar ao máximo Pra ser ouvida A torcida do Atlético Vai abafar Cara Eu acho que É de alguma maneira O que forma a rivalidade A rivalidade Ela não se forma Fora do estádio A rivalidade Também se forma Dentro do estádio E eu espero Que dentro do estádio A experiência Ela seja A melhor possível Que tenha Policiamento Pra que essa experiência Ela seja o melhor possível Mas agora Mas agora Vamos falar De fora do estádio A gente tem um fator Que eu acho Que é importante De debater Que a Arena A Arena da Baixada É um dos estádios Mais Família Que eu considero Do futebol brasileiro Como assim Um dos estádios Mais família Tiago Pois é Cara Eu acho que a Arena É um estádio Assim Que passa uma sensação De segurança Que recebe Constantemente Famílias Mães Senhores Senhores Então assim É um ambiente Que Se tiver algum conflito Ali Eu acho que pode Deixar muita gente É Em uma situação De perigo Óbvio Uma pessoa como eu De 27 anos Um jovem Eu acho que a gente Consegue escapar Melhor desse cenário Mas se o pau comer Acho que todo mundo Ali que vai estar Perto Vai estar Numa situação De perigo Eu já trabalhei Num clássico Que estava tudo bem Tá As torcidas Estavam separadas Tinha policiamento Tudo mais Eu já trabalhei Num clássico Botafogo e Flamengo Que um cidadão Morreu com um espeto De churrasco no peito Não sei se vocês Lembram desse caso Eu estava trabalhando Nesse jogo Estava de produtora Ali na época No esporte Era ativo Se eu não me engano Estava com a repórter Ali na estádio O Atlético Ele é uma equipe Que Que assim Ele vem muito superior Ao coxa Nas últimas temporadas Esportivamente falando E eu acho que Essa superioridade Do Atlético O Atlético Assim Se fala Em um time Que não tem mais rival O Atlético Engoliu o coxa Nas últimas temporadas Eu acho que isso Faz a torcida Do Curitiba Olhar pra esse clássico Como se fosse Final de Copa do Mundo Olhar pra esse clássico Como se fosse Quase que um acerto De contas Podemos dizer assim Ah Tiago Como assim Acerto de contas Pois é Torcedor do coxa Olha pro Atlético Como? Cara É a chance Que eu tenho De ganhar dos caras É a chance Que eu tenho De fazer algo ali Contra um rival Que antes Em algum momento Da história Teve até menos Título que eu Só que hoje Tem dois títulos Internacionais Hoje tem título De Copa do Brasil Hoje protagoniza As principais competições Constantemente Tá ali em Libertadores Chega em final de Libertadores Então eu acho que Essa superioridade Do Atlético Ela cria um clima Meio que de ódio Da torcida do Curitiba Sabe? Ela cria um clima Meio de Cara Precisamos ganhar Desses caras Eu odeio O torcedor do Atlético Pá E eu acho que Esse pode ser Mais um problema Eu acho que A torcida do coxa Vai Pra uma final De Copa do Mundo Enquanto a torcida Do Atlético Vai buscar Humilhação Assim A torcida do Atlético Quer jogar contra o coxa Pra meter Três, quatro E falar Cara Vocês não estão No mesmo nível Que a gente O que não é fácil O que não é simples Assim O clássico É aquele jogo Que iguala os desiguais Então assim Acho que tem muitos elementos Que botam fogo O desencontro Das instituições O clima da baixada Que é um clima Muito diferente Pode ter Um clima mais hostil Um clima mais bélico Quase A questão esportiva Dentro de campo Acho que isso tudo Pesa contra Mas falo Dentro de campo Eu acho muito maneiro Torcida Torcida mista Acho que Engrandece o clássico Acho que aumenta A potência do clássico Sabe Queria passar isso pra vocês É minha opinião Quero saber a opinião De vocês aqui embaixo Não deixa de Compartilhar a opinião De vocês não Tá bom Tchau 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 Tchau